O 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 H Nem deu pra perceber Nem preciso falar, pois eu fico em sua derrota Jogador num mero, sem geração, milagrosa Então me vejam passar Todo inimigo já faz a visão Mas não poderão enfrentar O jogador por trás, mas ele muda a geração Tudo que eu faço, eu vou entregar em coração Depois eu passo Sou um jogador que eles não vão ver Mas o passe dado dá chance de ponto Pra você quiser que não se dá Pra que me saiba que eu estou pronto Vou te ajudar a chegar no topo Você é a luz e eu sou a sombra Eles não poderão ver eu passar Eu sou a ponte que vai trazer soma Não me choque pela altura, pois faço a armada exata Com tudo minha presença, não poderão fazer nada Acaxi, muito obrigado, mas hoje cê não me para Quando vê a ser em derrubar, a Hakusa enquadra Pode ser do exterior, mas não acha que tá vencido Resolveremos com uma partida o jogo, então não fique convencido Chamo de macaco, mas agora entendi que a bafão suave vai vencer aqui Porque junto da luz a sombra sempre vai surgir Então Kagame, Kuro, vamos vencer esse jogo Juntando as nossas forças para marcar mais um ponto Quando subir adrenalina, nossa força não continua É levante o patamar até chegar o fim da partida Esse vai ser meu último passe Para o nosso momento de glória Um ponto decisivo Para a nossa vitória Você não pode me ver Eu passei com você, nem deu pra perceber Nem preciso falar, pois já perdi sua derrota Jogador no menos, sem geração, milagro Então me vejam passar Todo inimigo já perde a visão Mas não poderão enfrentar O jogador portfolio O jogador vou trasmagando toda geração Vão, 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 vão entrar em colapso Lé precisa falar, pois já perdi sua derrota Jogador no menos, sem geração, milagro Então me vejam passar Todo inimigo já perde a visão Mas não poderão enfrentar O jogador vou trasmagando toda geração Todo que eu faço Vou entrar em colapso Quando eu sou o patamar até chegar o paço Amém.